E a quinta ano, oficiais Peneteli na Inselhuysenhat participa a competição, discurso e a quartel geral Peneteli e Caicolidili. Comandante geral Peneteli, comissário fastidão da costa, até tem atividade de competição, discurso, já nessa parte, ele é para o programa onde celebra a loura Peneteli, Batinan Ruanulu e a loura Ruanulu, e sem rito fulano março a Tinané. Comandante geral Peneteli, comissário fastidão da costa, até tem atividade de competição. Além de, comandante operacional nacional, superintendente Cefi Pedro Belo Ateten, devida de, lo que é a concorrente Peneteli, os municípios são resíduos na rua, inclui unidades Cidanebe, Makhalau Serviço e Hadili. A competição é o quinta no Seremata e a sexta-feira. Durante a competição é o membro do Seremata e a sexta-feira, se retém trofé no Osan, mas é o montante que o seu orçamento é o comandante operacional da menção. Napoleão Silver, Zuvial da Costa, Zémen.